Música E eu estou aqui hoje para falar da ação da homeopatia no tratamento da papilomatose em bovinos. A papilomatose é uma doença viral infectocontagiosa bastante comum, principalmente nos rebanhos leiteiros. Ela também é chamada de verruga, verrucose e figueira. Ela atinge principalmente os animais até dois anos de idade, mas animais que estão estabulados em confinamento ou animais com imunidade deprimida são mais suscetíveis. É uma doença de grande relevância econômica, uma vez que ela resulta na depreciação do couro dos animais abatidos e se ela surge no úbre ou nos tetos das vacas, ela pode causar a mastite, assim como miíases, que são as bicheiras e isso acaba debilitando bastante os animais. A transmissão da papilomatose entre os bovinos, ela ocorre de maneira direta entre os animais e de maneira indireta, que seria através dos bebedouros, das cordas, das agulhas, dos carrapatos e das moscas. Como tratamento, temos no mercado produtos de forma de uso tópico, de uso injetável e tem a cauterização também da homeopatia como uma alternativa que tem mostrado bons resultados. Para verrugas localizadas nos tetos dos animais e no úbre, nós temos indicado a calcária carbônica na CH24 e quando as verrugas estão localizadas ao longo do corpo do animal, indicamos o uso da cuia ocidentalis na CH18. Eu tenho uma propriedade, pequena propriedade, aqui no município de Bozano e trabalho como atividade principal, a atividade leiteira. O meu rebanho compreende de vacas gérsei, vacas holandesas e uma mestiça gersolanda. Eu tinha na minha propriedade uma novilha, também da raça gersolanda, que começou a aparecer verrugas no todo o seu corpo. E foi aumentando, chegando ao ponto de ficar completamente tomada de verrugas. Recebi uma orientação de um veterinário que me dava assistência, um amigo na área, e que me orientou a descartar o animal, pelo excesso de verrugas que continham nela, em toda a parte do corpo, e pelo risco que poderia ser de transmitir para as outras novilhas. Inclusive, até tinha algumas novilhas que já começaram a aparecer novamente. Aí eu conversei com a área técnica da Imater, a Imater aqui de Bozano, que me orientaram a fazer um uso homeopático para o combate das verrugas. Aí nós começamos o tratamento e me surpreendeu a eficácia do tratamento. Em pouco tempo, as verrugas sumiram completamente do animal. Hoje, essa bezerra se tornou vaca adulta, já está na primeira cria, e sumiram completamente as verrugas do corpo dela e, inclusive, do corpo dos outros animais. Eu gostaria de agradecer, então, a área técnica da Imater aqui de Bozano, pela orientação que eu obtive e pelo sucesso da orientação. Foi muito boa as orientações que a gente recebeu. E, a partir daí, a gente começou a usar a homeopatia em outras partes do rebanho, para mastite, carrapato, enfim, pelo bom aproveitamento da homeopatia. Então, hoje falamos sobre verrugas em bovinos e como auxiliar na solução desse problema através do uso da homeopatia. Legenda Adriana Zanotto